Oi, eu sou a Mariana, sou bióloga e embriologista do Cefé. Pelos avanços das tecnologias de fertilização in vitro, o desenvolvimento de um embrião em laboratório pode durar de 2 a 7 dias, sendo a transferência para o útero realizada geralmente no terceiro ou no quinto dia. Só que nem sempre é fácil definir qual o melhor dia para a transferência, porque essa decisão deve levar em consideração vários fatores. A estratégia de se transferir em D5 baseia-se em uma melhor seleção embrionária, já que aguardamos um tempo maior de desenvolvimento para avaliar quais os embriões estão realmente saudáveis e conseguiram atingir com crescimento normal o estágio de D5. Os embriões que não conseguiram chegar até D5, ou seja, que se degeneraram ou tiveram desenvolvimento anormal, provavelmente seriam aqueles embriões com alterações genéticas que resultariam em falha na implantação ou gravidez com posterior perda. Maior similaridade com as condições fisiológicas naturais, por ser o estágio em que o embrião implanta no útero, maior taxa de gravidez por transferência realizada, maior seleção embrionária, uma vez que embriões com alterações genéticas tendem a bloquear seu desenvolvimento a partir do terceiro dia, e formação de embriões com melhor qualidade e com maiores chances de implantação. Menor número de embriões formados, já que em geral apenas 50% dos embriões conseguem chegar no quinto dia, menor número de transferências realizadas e maior probabilidade de cancelamento de transferência por ausência de embriões, e menor número de embriões congelados para futuros tentativos. Os tratamentos em que o número de embriões formados é pequeno ou de má qualidade pode não ser recomendado aguardar até D5 e já optar por fazer a transferência logo em D3, diminuindo o risco desses poucos embriões não sobreviverem até D5 e haver cancelamento da transferência por falta de embriões. Independente do número de embriões produzidos, optando pela transferência em D3, provavelmente haverá um número maior de embriões, já que parte deles se degenera ou apresenta problemas nesse intervalo entre D3 e D5. Maior número de embriões formados, maior número de embriões congelados para futuras tentativas e menor chance de cancelamento de transferência por ausência de embriões. Menor taxa de gravidez por transferência realizada, embriões de menor qualidade e maior taxa de falhas de implantação e abortos, devido à menor seleção dos embriões. A transferência em D5 possui maior taxa de gravidez por transferência realizada. Já a transferência em D3 apresenta maior taxa de gravidez cumulativa para o paciente, porque em D3 são congelados mais embriões excedentes para uma segunda ou terceira tentativa. Se o protocolo de uma clínica fosse apenas transferir em D5, a quantidade de pacientes que engravidariam cairia, porque muitas pacientes com poucos embriões não conseguiriam chegar até D5 para fazer a transferência. Menos mulheres seriam submetidas à possibilidade de gravidez e menos engravidariam. Por outro lado, se o protocolo único para todas as pacientes fosse a transferência em D3, haveriam mais pacientes submetidas à transferência, mas com uma taxa de bebês nascidos menor, uma vez que seriam transferidos mais embriões ruins e resultariam em falha de implantação ou aborto posterior. Muitos desses embriões ruins não teriam chegado ao estágio de D5 se fossem cultivados até lá e poderiam ter reduzido a expectativa e o sentimento de luto do casal ao serem poupados de uma transferência que daria resultado negativo ou que culminaria em um aborto por problemas de desenvolvimento do embrião. Dessa forma, o fator que mais impacta na diferença entre as duas técnicas é o emocional. Transferindo em D3, mais mulheres passam por resultados negativos e perdas de espacionais e transferindo em D5, mais mulheres podem ficar sem embriões para transferir. Por isso, é muito importante que o serviço de reprodução humana ofereça ambas as possibilidades. Para os especialistas do CEFERP, a melhor opção é avaliar a particularidade de cada paciente. Cada tratamento é único e toda estratégia deve ser discutida entre o médico, o casal e o embriologista responsável. Alguns fatores como idade da mulher, número e qualidade dos embriões formados, opção pela análise genética embrionária, ansiedade e expectativas do casal devem ser levados em consideração. Uma vez definida a estratégia, nosso laboratório poderá executar as melhores técnicas para cada caso, estando equipado para todas as possibilidades. Se for realizada a indicação correta, as chances de gravidez são potencializadas. Essa é a vantagem da personalização do tratamento para cada paciente. Teremos sempre novidades no nosso canal do YouTube. Inscreva-se e ative as notificações para ficar sabendo de tudo em primeira mão.